Tá show! As coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Eu sempre errei Quantas vezes no seu ponto em silêncio Você busca o meu irmão Não me fale sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carro de unha, alma gêmea, arte e coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea Parte e coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Muitas vezes no seu ponto em silêncio Você busca o meu olhar Me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate coração As metades da laranja As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea Bate coração Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade Fazendo de você Tô morrendo de vontade de você